Às vezes o nosso problema, a gente só não ganhou um meijo no Enem por um problema ou outro, porque alguém decidiu jogar, né? Verdade. A gente vem dando uma olhadinha. Olha a risadinha dos dois, você viu? Nossa, o KYSan, que é o capitão que entrou no lugar do Kajan, operou o Kajan, olhou para os ex-compoeiros do Kajan e sorriu, só pensando, relaxa, olha aí, agora vocês estão em boas mãos, olha lá, 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 olha lá. Eita, que clima, hein?